Música 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 Aquele que habita nos poderes Juntos Assupra do homem potente Descansará Direito o Senhor Ele é o meu Deus O meu refúgio, a minha fortaleza Ele me livra com uma saia de jovem E na minha silenciosa Ele me golpe com suas pernas E de baixo de suas casas Estarei seguro Eu não tenho o espanto maturo Ele é certa que vou entendida Cresce que eu te dar escuridão Conta da juquia, só me almedia Não importa como eu falo no meu lado E aí, pra esquerda, eu sou protegida Se eu for fiel, eu vou ver o céu Ele me ajuda, para a minha força Eu não vou gostar, eu não vou gostar Eu não vou me cair Minha coração, exclusivo é Conta da juventude Minha coração, alegria Minha coração, alegria Amém.